Quinto coisa, não sei como é que fala Diana Alders Normandy e algumas coisas é tudo que eles podem fornecer pra gente por enquanto aí a gente tem 570 pontos de força militar eu ainda não sei como é que isso funciona direito isso é bem novo Rally's Rating 50% Effective Military Strength a gente ta nível no nível mínimo né de quanto efetivo a gente vai ser em combate eu acho que é isso é tudo novo pra mim é não peguei ainda direito o que que é isso é perigo de guerra ah que fala a ameaça né de cada sistema que a gente tem é meio que um Galactic Territory Galactic War desculpem tá, deixa eu voltar aqui não tem muito pra fazer é só mesmo informações né e... suave vamos fazer daqui o que que temos aqui e caixas isso... aqui é... aqui era a antiga briefing room eu acho tá diferente mesmo parece meio que inacabado tá ligado é... é... o pessoal da... normalmente tá decepcionado né... putz como é que eles... não podem nos ajudar o que aconteceu com a... loirinha ah... 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 deixa eu ir pulando aqui eu tenho que acabar realmente por aqui muito tempo jogando já ah... um... 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 ok aqui é meu private terminal o que que eu posso fazer aqui veja vídeos de treinamento é... nada mesmo pra... coisa eu sou... eu... não queria me achar mas sou fome do Mass Effect eu conheço muita coisa aqui... mensagens... assim como no... no... Mass Effect normal no... Mass Effect 2 Mass Effect normal é... a tripulação tá... grande parte de volta eu não tinha visto nenhum deles até agora aí... aqui na cockpit deve estar o Joker colocaram uma porta aqui mais privacidade pra ir de ele legal cadê ele? iri 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 é só o Joker e aí Joker é só o Joker e aí Joker é só o Joker é só o Joker é anos ignorando a gente agora eles só podem falar que não podem nos ajudar filhos das mães você está surpreso? negaram o problema há muito tempo acho que eles estariam prontos não há nada e não te contar sobre isso, porque, você sabe, Cerberus. Bom, deixa eu saber se você quiser me pegar no canal e se ligar com eles, você sabe, por o tempo de idade. Valeu, Joker. Joker sempre com as piadinhas dele. Faz sentido, tá ligado? Joker, piadinhas... Foda-se. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na parte direita. O que que fizeram aqui? Aqui deveria ser a... o arsenal, né, a parte do arsenal onde ficaria o Jacob. Não sei se vocês lembram. Cabine do comandante, parece igualzinha. Aqui tem um banheiro, sim, tem um banheiro, dá pra usar. Legal. Aqui um espelho, o espelho não funcionava no outro Mass Effect, legal. É assim que eu me vejo de costas, que estranho, zoeira. Aqui o Private Terminal, aqui eu posso encher aí de modelos de naves. Fica bem bacana mesmo, eu curto. O que que é isso daqui? Coisas. Sistema de som, acho que dá pra eu pôr uma música minha aí, se eu souber a que basta colocar. Ah, sim, aqui a gente... A gente customiza a nossa armadura. Nossa armadura e também traje casual. Tem esse traje que eu acho que eu vou manter ele, eu acho ele bem da hora. Tem esse outro traje, cadê? Parece um traje de almirante. Estranho isso. Esse daqui, Style Rebelde, igualzinho do Mass Effect 2. Hum, esse é legal também. É o traje que a gente tá usando da Aliança. Olha só esse, traje meio que N7, bad boy, uma jeans, uma jaqueta de couro. Oh, da hora. Ah, então vai ser o 4, o 1 ou o 5. É, acho que eu vou ficar com o 5, mano. Tá da hora. Curti. Ah, sim, aqui a armadura N7. Não tenho nada mais a acrescentar, que pena. Aqui a gente pode colocar um capacete. Capacete N7, que dá mais vida, né? Dá um boost na minha vida. E isso daqui, que usa pra respirar, né? Tem... Ela é fechada. É, então eu vou manter o capacete N7, o único que eu tenho também. Ah, Chest Plate. Casta Fabrication. Ah, eu tinha esse daqui no Mass Effect 2. Ah, mantém. Da hora isso. Ah, esse daqui dá mais vida, esse daqui vai dar mais Shield Regeneration. Legal. Aqui nada. Eu não comprei muitas armaduras. Eu usava mais a Cassius, que era uma armadura da DLC. Parece que não aplicaram aqui. Que pena. Ariark Technologies. Que que isso dá? Ele vai perder mais vida. Health Boost. E vai dar mais dano melee. E... Não. Melhor ficar com os bônus de vida. Legs. Nada. Material. Igual no Mass Effect 2. Vou ficar com esse daqui. 2 mesmo. Pattern. Pattern. Tem o Camuflagem. Esse aqui tem um monte de listras, né? Pela armadura do Shepard. Que eu acho que eu vou ficar com a primeira mesmo. Só essa listra da arma, eu já acho... No braço, eu já acho da hora. A cor da Pattern. Você escolhe. A... Cor primária. A cor primária. Fica com o preto mesmo. Da hora assim, mano. A cor 2. A cor secundária, né? Ahn... Que tá um sim... Um branco. É, vai ficar branco mesmo. E luzes. Que que são essas luzes? Ah, luzes do traje. Entendi. Tem vermelho, verde, preto, azul. É, vai ficar vermelho mesmo. Isso aí. Isso aí. Só várias alterações. Roupa casual. Bem da hora, né? Essa jaqueta. Eu queria até uma jaqueta dessas. Tá ligado? Ah, então. A gente tá aqui na... Cabine do Capitão. Aqui... Informação... Centro de Informações de Combate, né? Aqui... É... Ander da tripulação. Deve tá igualzinho. Sim, tá igualzinho. Aqui tem um banheiro feminino. Aqui ficava... Kasumi. Olha só... Um espaço pra poker. Ah, legal. Se rolar um poker aqui, eu aceito. Aqui ficava a Kasumi Goto. Não sei se vocês se lembram dela. O que que aconteceu com ela? Por que o pessoal saiu da nave, tá ligado? O Garros, a Kasumi. O Tane também. Tane era foda. A Miranda, o Jacob. Isso eles não explicaram bem. O que que aconteceu. Aqui ficava o Tane. O Tane era foda. Ah, o que que é isso? Ah, modelo de nave. Ah, isso vai pro meu dormitório. Cabine do Capitão. Aqui fica a tripulação em geral. Aqui tem um viciado no computador como eu. Deve tá jogando Mass Effect também. Alguma coisa assim. Primeiro masculino. Ah, esse é o feminino. É o masculino. No Mass Effect 2 a gente podia entrar mais. Agora não. Sacanagem. Aqui fica a Samara. Ficava, aliás. Aqui tem uma mesa grande, sim. Tem uma mesa grande. Ali fica a cozinha. Aqui ficava o... Sargento Rupert. Que era o cozinheiro. Cadê ele? Ele saiu da nave também. Sacanagem. Aqui ficava a Miranda Lawson. Nossa, mudou muita coisa aqui. Até uma cutscene. É, agora virou o quarto da Liar. Ela tomou conta do lugar, mano. Se liga o que ela fez aqui. Ah, um droide. Nossa, desculpa, galera. Cliff? Tipo, ela não pode falar pessoalmente, né? Tem que mandar o robôzinho dela. Tipo, ela não pode falar pessoalmente, né? Tipo, ela não pode falar pessoalmente, né? Tipo, ela não pode falar pessoalmente, né? Até a próxima. Quando você vai fazer, volte para este terminal para suas escolhas. No meio dele, o Dr. Tossoni gostaria de falar com você. Tenha um dia bacana. Tenha um dia bacana. Obrigado. E a Liar aqui, por isso? E o Joker? Ah, o Joker e a Liar eu estou conversando. Legal. Acho que ela está me ignorando, né? Eu já parou que eu estou com o meu re� 37? Aqui estamos. Eu gostei. Estou desculpada, acho que. Liara? O que é tudo isso? Depois que você saiu para a Terra, eu tive a chance de encontrar o traidor de informação que tinha tirado o meu amigo. Não foi fácil, mas eu encontrei o broker do Shadowbroker e levou a sua rede de informação. Você está levando isso da Normandia? O que eu posso. Não todas as rede de negócios antigos do Ourobroker ficam intactas, mas eu tenho agentes. Então você levou como o traidor da Galáxia mais conhecido? Notorioso pode ser um termo melhor. Pelo menos significa que eu posso ajudar a pesquisar esse dispositivo Prothean. É muito mais perigoso usar até que entendemos isso. Ok... Os Protheans realmente completaram esse dispositivo? Você quer dizer, vai funcionar? Eles não teriam os seus últimos recursos dentro desse dispositivo se achassem assim. Mas nós realmente precisamos saber qual tipo de arma que nos deixaram. É bom saber que não somos crianças, jogando com uma arma. Absolutamente. O dano que poderia causar se ele derrubou é... As pessoas finalmente começaram a ouvir antes que os Reapers vieram. Se nós tínhamos mais tempo, talvez a Terra não seria. Desculpa. Eu entendo se você não quer falar sobre isso. O pensamento significa muito para o outro. Você é bem-vindo. Eu não tenho muito mais que conversar. Eu falei tanto, mas... Não tenho muito mais que conversar. Ah, então. Só vou mesmo dar uma olhada aqui em geral. E vou dar o fora. O terminal. Este terminal contém a correspondência não essencial das suas forças alunas. O Dr. Tosoni lhe abriu acesso. Bem, obrigado. Bom, obrigado. Aqui temos os upgrades, assim como no Mass Effect 2. Só que... Aí era encarregado... O Morden... O Morden era encarregado, né? Com isso. Obrigado. Agradeço. Aqui vai ficar Dr. Chalkas. Pelo menos eu espero isso. Sim, aqui está. Comandante. Tudo bem aqui, Dr? A equipe de alunas cozinhou e restaçou. Mas ainda é meu antigo med-bay. Sentiu como casa. Bem-vindo. Obrigado. Vamos não gastar tempo, se eu puder. Eu gostaria de examinar você. Não há nada com mim, não há? Não, mas devemos ter uma atenção sobre essa implantação de cibernética que Cerbera foi criada para você. Ah, muito caro, trazendo-me de volta. E custou cada pedaço. Vamos só確保, que tudo está bem. Mas eu acho que estou desculpado. Desculpado. Não há nada. Apenas não escarregado por esse tempo, Doc. Não vou perguntar para minha grande desculpação. Isso não é muito e invasivo. Só vou fazer um diagnóstico sobre suas implantações. E isso vai levar alguns livros. Bom, suas implantações mostram pequenos signos de desculpação. Só mantém essa positiva da sua, comandante, e suas caixas não devem retornar. É isso. A outra foto da saúde. Legal, estou saudável. Eu te vejo em volta, Dr. Cuidado, Shepard. Obrigado. Ah, o que que é isso? Bônus? Ah, eu não sei o que que é isso. É uma loja. Ah, o que que é isso? Resetar os poderes da Liária, Resetar os poderes do James. Não, eu não me arrependo de nada que eu fiz até agora. Tudo legal. Agora a gente pode resetar de grátis. Massa. Aqui ficava o Legion. É, agora tem essa aberração da natureza. Tudo que é estranho vem aqui para a Irie. Aqui, olha os servidores da Irie. A Irie está aqui dentro, né? Falar nisso, eu ainda não falei com ela. Dá mesmo. No Mass Effect 2 dava mesmo para falar com a Irie. Mano, de certa forma, uma nostalgia, tá ligado? De comparação, Mass Effect 2 com Mass Effect agora. Muita hora é isso. Haha. Aqui ficava o Garrus e as suas calibrations. Você, tipo, ia conversar com o seu bom e velho Garrus e ele... Can't wait for everybody.